Ora, ora, ora. É um prazer conhecer vocês. Como vocês estão? Olá! Oi! Olá! Por favor, desse jeito é... Ai, é muito estridente. Ai, vamos ter que trabalhar essas vozes. Como assim trabalhar? Ela vai ensinar vocês a serem mocinhas educadas. Professor, o senhor está dispensado. Oh! Divirtam-se, meninas. Agora, vamos começar do início. Vocês devem vestir roupas mais... apropriadas. Apropriadas? Isso sim, não é uma graça. Graça? Muito sem graça. Eu não consigo respirar. Você se acostuma. Florzinha, assim não dá. Pode nos dar licença um minuto? Professor! Meninas, vocês estão lindas. Estamos, né? É? É? Ah, minhas mocinhas de vestido. Que coisa mais adorável e fofa. Estou tão feliz que estejam aprendendo. A senhorita gentil vai fazer muito bem para nós. Espera aí. Ele está feliz com isso, meninas? Nossa. Pelo visto, a gente estava fazendo tudo errado antes. O que a gente faz, Florzinha? A gente tenta aprender como a senhorita gentil. Parece muito importante para o professor. Então... Fechado? Ai, fechado. Fechado. Vamos começar. Uma moça educada sabe o que fazer, sabe como agir, sabe o que dizer. É, eu tenho uma pergunta. E eu tenho a resposta. A dama não deve dizer aquilo que pensar. Se os outros incomoda, deve então se desculpar. Perdão? Está começando a entender. Quando a dama está à mesa, não faz nada é graceiro. Mesmo que faminta, diga você. Tem que dizer você? Diga você primeiro. Você primeiro? Mas que mocinha educada. E se tem algo, palisco, não deve exagerar. Umas risadinhas vão impressionar. Somos educadas, a lição já terminou. E por causa dessa canção, um dia só bastou. A senhorita gentil disse que tiveram um dia produtivo. Com certeza, professor. Ah, você primeiro, florzinho. Ah, obrigada, docinho. Sim, professor. Foi mesmo um dia e tanto. Não é, lindinha? Ai, sua tolinha. Está bem. Você primeiro. Me perdoe. Seu tolinho. Ah, eu? Primeiro você. Primeiro eu? Ah, me perdoe. O telefone não para de tocar. Com licença, professora e senhorita gentil. Deve ser bobagem, mas o senhor macaco fugiu da prisão. Quer dizer, ele fugiu da unidade correcional. Podem nos dar licença para combatermos o crime? Ah, olha... Ah, é claro. Tudo bem, senhorita gentil? Não vejo, por que não? Entretanto, não sozinhas. Três menininhas voando sozinhas por aí? Aham, mas não mesmo. Vamos todos juntos. É mais adequado assim. Sim, adequado. Tãozvill é minha. Ah, precisa discutir isso com o novo xerife. Não, o quê? Eu sou o novo xerife? Ah, bem que achei que te conhecia. Com licença, senhor macaco, temos que discordar sobre o destino de Tãozvill. Tãozvill.